Você está com muita raiva? Está desconcertado? Você duvida? Você é instável? Você se pergunta se isto está realmente certo ou não? Quando vem a Cristo, você vem com plena certeza um coração cheio de amor? Você chega até Ele sem nenhum temor dizendo, sei que Ele é meu Pai e não há nenhuma condenação. Você passou da morte para a vida. Você sabe disso e observa sua vida. Você é amável, é perdoador, é dócil, é pacífico, é manso. Todos estes frutos do Espírito acompanham sua vida dia após dia. E assim que faz algo errado... Oh, que coisa! Assim que chega à sua mente que você agiu errado, rapidamente você acerta isso na mesma hora. Não espera mais um minuto. Vai na mesma hora e acerta isso. Se não o faz bem, você não tem o Espírito de Cristo.